Sejam bem-vindos, invocados! E hoje eu vou falar a vocês de uns caras aí que ficam usando hack pra provar que é bonzão. Vou mostrar aqui o perfil desse cara. Olha aí, o Marloni SL, de um clã chamado Executor. Olha o KD desse cara, olha as vitórias e derrotas, o tanto de golpe, o tanto de desistência, a quantidade de horas. Quer dizer, o KD do cara é totalmente negativo. Eu vou entrar na partida, eu tava indo agora nela, e vocês vão ver como esse cara é mito. O nome é Marloni SL. O cara é burro, velho, de tá usando hack desse jeito, bicho. Aí o nego fala, não, QQ, o QQ, o QQ, o Netcode, o Netcode minha cipa. Beleza? Não tem como o cara com um KD negativo desse, velho. Tá mitando, pô, não tem como. Possivelmente é um cara que não tem skill, e pra adquirir um KD maior, foi o jeito usar hack, né, velho. Fora outras coisas aí que tá tendo aí no PVP. Ó, vou mostrar você aí o mito, ó. 40 barra 11, maluco. 40 barra 11, velho. Pode uma coisa dessa? Não sei nem com que coleta eu tô, bicho. Ó o mito aí, ó. Ele é um mito. Usando um hack, esse lixo. Travou. Que onda. Mita esse menino. 44 barra 12. Mito. O que falar de um cara desse, bicho? Olha a precisão. Olha o KD. O frag. E o cara tem KD negativo, velho, na conta dele. Dá pra entender isso? Isso é uma vergonha, velho. Olha a patente do cara, mano. Foda, foda. Nesse jogo tá tendo muito desrespeito com os próprios players. Tem uma sala full GP, o cara entra de cash. Meu irmão, entra em outras salas, velho. Tem um monte de sala aí pra você jogar. Ó, o que falar disso? Não deixa cada dia mais, velho. Deixa o cara desmotivado, velho, a jogar. Só tem hack, hack. Nego vem falar, né? Que tá usando equipamento bom. Foda-se. Equipamento bom é meu pau. Isso aí é hack. Isso é hack. Negócio tem que banir esses bosta. Tem que barrar na entrada. Assim não ia ter ninguém banido por benefício. E nem por outras besteiras aí que a level fica banindo. Barra esses caras que estão usando hack aí. Vocês têm dinheiro. Gasta essa porra aí. Tchau. Tchau. Tchau.